Legal. Existe outra descrição sobre o passatempo em que Shima Chiradharani abre seus olhos. Logo após o nascimento de Shima Chiradharani, Mãe Ashoda chegou à casa de Kirtida carregando seu filho Krishna. Enquanto Mãe Ashoda viu a bela filha de Kirtida, ela imediatamente colocou Krishna no chão e pegou Radharani em seu colo. Vendo isso, Krishna começou a ficar muito chateado e iniciou a chorar. E começou a chorar muito ali. E Ashoda se abaixou e pegou Krishna também no seu colo. É da natureza de crianças que sempre que se reúnem, elas começam a tocar um no outro. Quando Radharani e Krishna se aproximaram porque estavam juntos no colo de Mãe Ashoda, Krishna estendeu a mão para tocar Radharani. E ao seu toque, Radharani percebeu que Krishna estava ali, na frente dela. E ela percebendo que seu amado estava ali, abriu seus olhos para poder ver Krishna. A razão para Radharani nascer com uma menina cega é a seguinte. Em Golokadama, o Sr. Krishna estava se preparando para vir ao planeta Terra, para realizar os seus passatempos. Ele mencionou a Radharani que ela também tinha que chegar para poder participar desses passatempos. Mas Radharani expressou sua relutância ao vir para a Terra. Porque teria que ver tantas pessoas com desejos materialistas e ela não estava muito interessada nisso. Quem ela queria ver realmente era Krishna. Krishna assegurou que na Terra ela seria capaz de vê-lo sempre. Então Radharani aceitou com a condição que quando ela chegasse na Terra, a primeira pessoa que ela deveria ver seria Krishna. E é por isso que ela apareceu cega. E ganhou a visão apenas quando recebeu o toque de seu amado Shamasundara. Quando Kirtida e Ashoda viram os olhos de Radharani se abrindo, elas ficaram imensamente felizes. E realizaram um grande festival para todas as pessoas da região. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá.